Uma hora e oito minutinhos, estamos de volta com o nosso último bloco do debate temático aqui da TV em Tempo. Hoje a gente conversa sobre geração de emprego e renda, todos vieram, com exceção do candidato Amazonino Mendes. E como dizem as regras, a cadeira dele precisa ficar aqui ausente, com a ausência dele durante todo o debate. Ele foi convidado tanto para o debate de sexta-feira, que falou sobre segurança pública, quanto para o de hoje. E ele se absteve de vir, não compareceu à nossa conversa que a gente está tendo aqui sobre geração de emprego e renda, nesse dia de hoje. Então você que tem do outro lado, quarto bloco, vamos às regras. No quarto e último bloco, os candidatos fazem as considerações finais. A ordem foi pré-sorteada. O tempo será de dois minutos para cada um. Dois minutos para cada candidato e de acordo com a ordem de sorteio, o primeiro candidato que fala é o candidato Berg da UGT do PSOL. Vou pedir o cronômetro, por gentileza, na tela. Dois minutos, candidato Berg da UGT, o senhor pode começar. Você que está nos assistindo, chegou a hora da mudança. E para mudar, temos que ter coragem. E eu tenho a coragem. 50 neles é o que nós estamos pedindo. Dê oportunidade para um trabalhador administrar o Estado do Amazonas. Aqueles que estão há vários anos aí, mais de 20 anos, são responsáveis pelos caos, estão numa roda, sai um, entra outro, sai um, entra outro, e nós continuamos pagando uma conta muito alta. Chegou a hora da mudança e nós estamos colocando o nosso nome à disposição para que, chegando em janeiro, o trabalhador possa ter a consciência que passou Natal e ano, sabendo que no dia 1º vai ter um trabalhador administrando o Estado do Amazonas com políticas públicas para serem implementadas, para lhe dar a garantia, para que ele possa ter a condição de ir e vir, que tenha segurança, que tenha saúde. Porque aqueles que são os responsáveis pelo caos ou os responsáveis por não terem feito as coisas que nós estamos propondo, que são coisas viáveis, são coisas que possam fazer o diferencial, nós vamos ter que implementar no dia 1º de janeiro logo. Ao assumirmos o governo do Estado, o trabalhador vai ter a plena consciência que teve uma mudança já de postura. Porque do primeiro dia que nós assumirmos, nós vamos estar nas ruas também ouvindo as pessoas e levando para eles não só as nossas propostas, mas a implementação através de um secretariado escolhido, sem indicações políticas, um salariado escolhido por pessoas técnicas, para que possam produzir sem estar comprometido com ninguém. Por isso que nós estamos lutando 50 neles. Tenha a coragem de mudar. Essa é a hora. Se nós não mudarmos agora, nós vamos passar 4 anos mendigando, reclamando e só vamos poder reclamar para o Papa. E o Papa tem dito para nós. Tenha a coragem, meu filho. Mude. Chegou a hora. 50 neles é o número que nós estamos colocando e vamos fazer a mudança nesse Estado. Chega de quem está aí há mais de 30 anos e vem prometendo que não tem cumprido. 50 neles. Obrigada, candidato Berg, da OGT, pela ordem de sorteio. Quem agora fala é a candidata Lúcia Antônio. Vou pedir cronômetro na tela de 2 minutos. Considerações finais da candidata Lúcia Antônio, PCdoB. Candidata, pode começar. Em primeiro lugar, eu queria agradecer à emissora por oportunizar esse debate. Segundo, eu quero dizer aos eleitores que chega desse discurso que criminaliza a política. A política é importante. A política decide o nosso destino. E nós precisamos votar com consciência. Com consciência que política é uma coisa boa. e que não pode servir para pessoas espertalhonas virem para a política para defender grupos, defender interesses que não sejam os interesses do povo. Portanto, nós queremos, nessa campanha, deixar bem claro o que está em curso no Brasil. Hoje, o que está em curso no Brasil são dois modelos bem distintos. De um lado, o modelo de desenvolvimento econômico com inclusão social, que nós do PCdoB defendemos, e que é representado, nesta eleição, pela eleição do presidente Lula. Do outro lado, está o modelo econômico de concentração de riqueza, que leva ao desemprego e ao arrocho salarial. Com a reforma trabalhista de Temer, que teve o apoio massivo da bancada do Amazonas, com exceção da Vanessa. Que retira os direitos trabalhistas. Que impede o trabalhador de ter direito a férias, a décimo terceiro salário. E, mais grave, está aí uma reforma previdenciária, que querem fazer para tirar de você o direito à sua aposentadoria. Portanto, eu quero ser a sua candidata. Para que a gente possa resistir a tudo de mal que esse pessoal tem feito ao Brasil, e a você e a sua família. Para que, juntos, possamos construir um Amazonas mais feliz para o povo amazonense, para o povo brasileiro. O Amazonas é um lugar de gente feliz. Nós não podemos nos deixar levar pelo atraso. Nós temos que olhar para frente. E o futuro é o compromisso com o povo. E esse compromisso está na minha coligação, o povo feliz de novo. Vamos... Obrigada, candidata. Agora, na ordem de sorteio, o candidato Davi Almeida tem dois minutos para falar as suas considerações finais. Dois minutos na tela. Candidato Davi Almeida. Quero me dirigir a você, trabalhador amazonense, morador desse estado. A você, o artista do Amazonas, que são os trabalhadores, os artistas que são os trabalhadores do Distrito Industrial. E levar uma mensagem de esperança para você. Estive governador ano passado e pude ver que a cadeira de governador é o lugar ideal para mudar a vida das pessoas. E é por isso que eu estou aqui, candidato a governador. Para pedir para você fazer diferente. Tem pessoas que contam histórias. Tem pessoas que ouvem histórias. Eu quero te convidar, juntamente comigo, para escrever uma nova história. Para mudar a história do estado do Amazonas. E eu afirmo para você, o Amazonas pode ser um lugar melhor para se viver. Ano passado, como governador, até impostos eu mandei para a Assembleia uma lei para reduzir impostos. Isso é uma realidade. Portanto, nós temos muitos recursos públicos que podem ser melhor aplicados e podem melhorar a qualidade de vida do povo do estado do Amazonas. É por isso que eu me coloco à sua disposição. Para ser esse elo, essa pessoa que vai fazer a mudança e a transformação. Para que você possa ter melhores serviços de saúde, de segurança, de educação, de infraestrutura, de produção rural. Eu provei que em apenas quatro meses é possível se avançar. Nós melhoramos a economia do estado, melhoramos a saúde, investimos na educação, na infraestrutura. E eu quero ter a oportunidade de, nos próximos quatro anos, escrever uma nova história no Amazonas. Vamos recuperar o tempo perdido. E quem vai fazer essa mudança é você. Está diante de você a possibilidade de mudar. E a mudança é feita através do voto. Eu me coloco à sua disposição para ser essa mudança desejada por todos os do Amazonas. Para mudar e resolver é Davi 40. Muito obrigada, candidato Davi Almeida. E agora, pela ordem de sorteio, o candidato Omar Aziz, do PSD, quem fala. Dois minutos na tela, por gentileza. Candidato Omar Aziz, a fala é sua. Você que está nos assistindo deve estar dizendo o seguinte. O que eles entendem de desemprego se eles estão bem empregados, estão ganhando bem? O que eles podem fazer por nós para melhorar nossa qualidade de vida? Eu lhe digo, eu fui governador há apenas quatro anos. No meu governo, o Distrito Industrial empregava diretamente 129 mil operários. A Constituição Civil empregava milhares de pessoas. As obras do Estado, mais 40 mil empregos diretos. Fora os serviços e o comércio. Nós tínhamos em Manaus e no Amazonas, Manaus principalmente, em torno de 5% a 6% desempregados. Hoje, acima de 20%. Nós temos que voltar àquela realidade. E é possível ser feito. É possível preparando o nosso jovem para a indústria 4.0 que está às portas. É possível, criando oportunidade de renda. É possível fazer com que o primeiro emprego, o primeiro passo, seja uma realidade na vida dos seus filhos. E é possível que a gente mude o comportamento que o Distrito está tendo hoje, que não emprega mais pessoas acima de 33 anos de idade. Você vai contar comigo. Você sabe que quando fui governador, me esmerei muito, me esforcei bastante para gerar oportunidade às pessoas. E é isso que você me pede. Você pede dignidade. Quer trabalhar para dar uma vida digna. E nós daremos essa vida digna para milhares e milhares de amazonenses. E não é de outra forma que não seja o trabalho. Pode confiar. O Omar, como governador, você terá segurança que o Estado do Amazonas retomará o crescimento, que a Zona Franca estará segura e que o interior do Estado será desenvolvido. Eu quero lhe pedir esse apoio. Eu quero lhe pedir essa confiança. Vote 55. Vote Omar para governador. Muito obrigada, candidato. Dois minutos de consideração final. Vou pedir de novo o cronômetro. Mais dois minutos. E quem fala agora é o candidato Wilson Lima, do PSC. Cronômetro na tela, candidato. Eu quero agradecer a Deus. Obrigado à TV em Tempo pela oportunidade. Muito obrigado a você que nos acompanhou durante esse debate. Você me conhece. Eu sou o Wilson Lima. Essa candidatura não é um projeto pessoal. Ela não me pertence. Ela é do povo amazonense. E nunca o povo do Amazonas esteve tão próximo de romper com esse sistema que está aí. Nunca o povo do Amazonas esteve tão próximo de deixar o passado para trás. Quando eu entrei na política, eu decidi que eu ia fazer de forma diferente. Eu sou ficha limpa. Estou caminhando do lado de pessoas que são ficha limpas. Gente de caráter. Gente honesta. O meu candidato a vice-governador é o defensor Carlos Almeida. O nosso candidato a senador da República é o deputado estadual Luiz Castro, número 180. Ninguém tem coragem aqui de dizer quem é o seu vice ou com quem está andando ou com quem está coligado. A propósito, tem um aplicativo. Você só escreve lá, detector de corrupto. E tira uma foto minha. Eu sou ficha limpa. Eu tenho a liberdade para fazer o que tem que ser feito. Nós precisamos avançar. Nós precisamos virar a página. Quem já passou pelo governo, deu sua contribuição. Teve seus erros, teve seus acertos. Mas a gente não pode continuar preso a esse passado. Nós não podemos continuar aceitando que pessoas estejam durante uma madrugada numa fila de hospital. Gente que está à procura de emprego. Pessoas que estão pedindo uma oportunidade para trabalhar, para garantir o sustento de sua família. Nós precisamos montar uma secretaria de planejamento que tenha independência técnica e que comece a pensar o futuro. O futuro do seu filho. O futuro do seu neto. Estou muito preparado para esse momento. O meu número é 20. A bronca é comigo. Eu quero saber se é com você também. Muito obrigada, candidato. Nesse momento são 1 hora e 19 minutos. 20 vai virar o relógio daqui a pouco. Você que está aí do outro lado acompanhando a gente. Eu quero antes de mais nada agradecer a cada um de vocês que esteve conosco hoje aqui pela segunda vez. Ficou conosco conversando sobre esses assuntos que são tão importantes para você que está aí do outro lado. Para você que acompanha o programa agora todos os dias. Para você que ouve falar tanto desses assuntos todos os dias. Quero agradecer a todo mundo dos municípios do interior do estado. Quem está acompanhando a gente pela rádio Mel em Tefé, Iranduba, Careiro da Várzea, Cacau Pereira, Manaquiri, Parintins, Paricatuba, Tefé. Está chovendo e está chovendo forte aqui na nossa capital. Quero agradecer a todos vocês que ficaram conosco. Às 2 da tarde em Boca do Acre pela rádio Eu e Você. O debate na íntegra estará lá para todo mundo de Boca do Acre também acompanhar a gente. Mais uma vez muito obrigada para todos vocês. No dia 11 de setembro, todo mundo que acompanhou aqui as notícias desse debate vai acompanhar o debate da TV em Tempo com todos os temas. Que vai receber o mediador Marcelo Torres, que é o apresentador do SBT Brasil. Dia 11 de setembro, o horário a gente vai dizendo para você no decorrer do nosso programa da comunidade. Vai ser à noite. Muito obrigada a todos. Muito obrigada a vocês que acompanharam aqui o nosso programa da comunidade especial. Amanhã, quarta-feira, a gente começa aqui às 10h50. Fica ligado. Beijo, gente. Tchau. Tchau.